Eu pensei na gente o dia inteiro, até chorei lembrando do chuveiro De quando beijei você pela primeira vez Eu estou ligado em modo avião, porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser, ontem fiz mais um mês Sem o seu amor, sem saída, sem sentir sabor Sem perspectiva, sem calor, sem caminho Sem enxergar cor, sem paz, sem usar o anel Sem sorriso, sem meu troféu, sem motivo Sem olhar pro céu, sem caminho, sem lua de mel, sem paz Volta pro lugar, que sempre foi seu Veste as minhas roupas, pra dormir no frio Lembra do altar, que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Volta pro lugar, que sempre foi seu Veste as minhas roupas, pra dormir no frio Lembra do altar, que sempre foi seu Que seria eterno e me daria um filho Ah, ah tiê E aí